Yeah bitch, haha Adivinha quem chegou Cê já sabe É Player top, manda, manda Tirando racha da cidade Polícia vem atrás, mas não tem habilidade Cê sabe, vou repetir pra você Vem aqui, seu carro será meu quando vencer Vem aqui, andando rebaixado Veio condonado, o carro tem estilo Mas não é legalizado, tão pesado Puro amor, vem aqui Vem lá e despreche, cantando na massa Vem lá e despreche, cantando Vem lá e despreche, acólo Também né, daqui Vince, eu boots Lh Mó Nós 這是 Vem lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.